Olá, bem-vindo ao CloudFone Pro. Você está a poucos passos de melhorar a colaboração entre seu time. Nesse vídeo, vamos aprender como realizar uma chamada de vídeo. Para realizar uma nova chamada, basta ir na aba Contatos, localizada na barra lateral da sua tela. Logo que você clicar, aparecerá a lista de usuários disponíveis. Em seguida, escolha o contato que deseja e clique no ícone de vídeo para iniciar uma chamada direta. Ao clicar no perfil do usuário e iniciar o chat, você também pode realizar a videochamada clicando no botão com o ícone de vídeo. Pronto, videochamada iniciada. Durante a conversa, você pode executar algumas ações utilizando o menu de controle disponível no canto inferior. A primeira opção habilita uma pré-visualização da sua imagem. O segundo botão abre o chat e você pode enviar mensagens de texto durante a videochamada. Clicando nos botões seguintes, você desabilita o seu vídeo e também tem a opção de mudar o áudio durante a conversa. Por fim, o botão vermelho é o que finaliza a chamada. Agora você já está pronto para realizar videochamadas usando o Cloud Phone Pro. Cloud Phone Pro. Simplifique a comunicação da sua empresa com apenas uma solução.